Que amor é esse? Que amor é esse que só me tortura Eu não quero mais te ver Se liga aí, vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Se liga aí, atende aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais te ver Se liga aí O nome dele é Cito dos Teclados Eu sei o que faço pra te esquecer Tudo que vejo me lembra você A todo instante, a todo minuto Eu penso em você Você foi embora sem me avisar Assim a saudade vai me matar Então por que não liga Pra dizer aonde está Te mando mensagem e você não responde Então já não atende o telefone Preciso saber onde você está Atende o telefone Eu preciso só saber Com quem aonde está Vou te mandar você Atende o telefone Eu preciso te dizer O quanto eu te amo Não consigo te esquecer Eu preciso te dizer O quanto eu te amo Eu sempre te amo Eu sempre te amei O coração te entreguei Você não deu valor Me trocou por outro amor Gostou dos seus estouros Uma fala com ele Abraçando ele Até marcou ele Ele repostou Te chamando de amor Naquele momento Meu mundo desabou Não sei se vou suportar O coração vai parar No dia que te encontrar Na rua com ele Todo esse tempo Nunca me amou Todo esse tempo Só me enganou Só agora percebi Só agora que eu vi Foi ilusão Me feri Eu sempre me enganou Eu sempre me enganou Eu sempre me enganou Não sei se vou suportar O coração vai me Legenda Adriana Zanotto